8 horas e 16 minutos Vamos então ao grande destaque para esta hora Rock'n'Roll Já estamos também em direto na página do Facebook da Antia 3 Madora Hoje em exclusivo na 3 a nova música dos Jesus Are Gone Bom dia! Bom dia! O que é que vos deu para chegar tão cedo aqui? Vamos mais cedo É melhor chegar mais cedo Eu desculpe que eles nem dormiram Ritmo, 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 ritmo 100% para abrir Bom dia Bruno! Olá! Tudo bem? Bem-vindos Gostava que... Mais assim Exato Então, o que é que temos isto? Jesus Are Gone Jesus 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 Present Olha Temos finalmente música Temos finalmente música Um ano de comunicação Um ano de muito trabalho Um ano de preparação De um EP que se chama The Eruption The Eruption E hoje trazemos Antena 3 É exclusivo Porque nas redes digitais de distribuição Estaremos também presentes Spotify, iTunes, Apple Music E por aí a fora Amazon Everywhere in the world Essa muito em grande Everywhere in the world Universo Não foi um chal para todo o mundo E trazemos o single Fly High Um single que foi gravado em Braga Nos estúdios Moby Dick Records Orgulhando-nos de sublinhar este nome Não só pelas pessoas que estão por trás Dessa instituição Dessa editora Mas também porque Acaba por Por dar aqui o pontapé de saída Com um conselho de qualidade Em jeito de surpresa Porque nós não estávamos nada à espera Do convite da editora Como é que surge este convite? Também fazem parte da banda O Nick Kedos Sim, sim Que conhecemos dos Buda Exato E Miguel Bob Marques Como é que tudo isto O convite da editora Sim Eu penso que é a validação do trabalho Que foi feito E que foi altamente Ou seja Não fui uma Acho que Lembre-se E sabemos que é assim que as coisas acontecem Enquanto se trabalha bem Aparecem as oportunidades E foi mesmo isso O trabalho tinha Eu tinha a qualidade E tem a qualidade que tem O nosso empenho A nossa dedicação E foi premiado De certa forma Agora de eruption Porquê? Como não para Para o vosso EP É mesmo uma missão Estamos numa ilha vulcânica Sim, primeiro começo E pá, é mesmo isso É mesmo chegar É uma revolta É um grito de guerra O rock é sempre Revolta Sim, sim Irreverência Mas tem muito Havia aqui uma energia acumulada Que estava a precisar Isso nota-se pelo teaser Que vocês lançaram há uma semana Vocês têm muita energia Vai ser coisas novas hoje Pois, pois Vai ser coisas novas Em vídeo Vai ser coisas novas Não um videoclipe Ainda não Ainda não Ainda não E aí como é que foi a construção Deste Fly High Este Fly High Fala do quê? Fala mesmo de É um tema O Fly High Portanto voar Voar bem alto É aquilo que vocês pretendem Também Também E é mesmo É uma mensagem Hiper positiva E bola para a frente Todas as analogias Que se possam usar Para Atacar Não desistir Perseverança Tudo isso Quebrar o status quo Quebrar correntes Abrimentalidades Isto numa altura Em Portugal Que a nível de bandas rock É verdade É essa Temos algumas alternativas Mas a nível do mainstream Não existe muito O rock Não se fala muito rock Sorte a nossa Vocês acham que também Vêm de certa forma Chamar a atenção Bem Nós estamos aqui O rock não está O rock não está Moribundo Rock is still alive Alive and kicking É isso que vocês querem Também? Se assim o for É um feliz acaso Nós fazemos isto de coração E as coisas saem Porque São genuínas E Neste momento Aparecer na praça Aparecendo no mercado Com Com essa lacuna Nesta área Para nós é fenomenal Para nós é Para o lado brutal É aproveitar a sorte Se ela Assim existir Vocês têm A vossa editora Situada em Braga Não é? Sim Qual é que é O vosso desejo Enquanto Enquanto banda? Tocar Primeiro Tocar Tocar muito É estudar muito Abrir Para os Rolling Stones Faz aquilo que fizeste Há pouco Antes chegaste ao estúdio Good night Wembley Olá Wembley É cena virtual Vai passar sempre Por fazermos mais E melhor Porque sentimos Como Como compositores E como Pessoas da música Temos muito Para comunicar ainda Isto é só mesmo O início da erupção Sim Isto ainda vem Muita coisa A ir pelo caminho Mas sentei que o facto Da editora Estar situada Em Portugal Continental Os abre Más portas Inevitavelmente De alguma forma Sim Nós adoramos a Madeira E é cá que gostamos De trabalhar Para além da grande Decentralização Que o projeto Vive Porque O Dieter É Luso-irlandês O Miguel E eu somos Madeirenses Mas o Nick Guedes É Bracarense Pois Como é que conseguem Segurir todos Existe internet Exato Existe internet E existe Um grande esforço Também financeiro Muito logística Passo a passo Para poder Fazer voar Pessoas para a Madeira E fazer Acima de tudo Sair Coisas E pessoas Da Madeira Fly high Fly high Exatamente Para o grande retângulo E mostrar Lá fora Aquilo que se está A fazer aqui Portanto Acaba por ser Também Um processo De promoção Da ilha Aquilo que se faz Que se faz cá dentro Dizem que nós somos pequeninos Mas já expressamos Tantas coisas boas Crescentes Ronaldos Nini Andrade Silva E aqui vai mais um Sim, sim Boom Deruption Mas não é fácil Não é fácil Trabalhar à distância Mas é possível Porque Lá está as novas tecnologias Também permitem isso Exatamente É uma das vantagens Dieter Será que preparaste Uma surpresa para nós Não é? Para começar Para começar Já Só um pouco Surpresas Só surpresas É Eu trouxe aqui Um Isto é porque O refrão deste tema Até nós que o compomos Uma coisa que fica Muito na cabeça Vamos só ouvir um pouco Música intensa Que fica na memória É isto É isto É isto Que colhemos E agora vamos mesmo Fly High Com Jesus Oregon Jesus Oregon Obrigado por terem vindo Às Brasileiras de Deus Rock on Rock on Só referir Vão redes sociais Tudo Pesquisem Agora a música está disponível Everywhere Everywhere Spotify iTunes CD Baby Soundcloud Todo o lado Soundcloud Para quem não tem Login feito No Spotify O Soundcloud É uma boa aposta Sim Porque conseguem ouvir O tema logo É uma boa Boa Ele andar na internet E não dá Que eu tenho Sim Nós somos Vamos passar E também vamos Passá-lo Muitas vezes E a primeira vez É sempre na 3 Portanto Vocês apresentam A vossa música Vocês vão apresentar A vossa música Em direto Na rádio Aqui Agora Já Fly high Let's go A primeira vez É sempre na 3 É sempre na 3